Como os brasileiros dançam O Brasil dança enquanto o mundo avança Enquanto a Europa nos escraviza Enquanto os Estados Unidos brigam com a Ásia pela liderança do planeta O brasileiro dança Sim, o brasileiro dança Esses bons brasileiros fabricados pela Rede Globo Que esqueceram de Deus Enquanto os jovens europeus leem e escrevem livros Enquanto os americanos planejam colonizar outro planeta E inventam coisas para melhorar a vida do ser humano O brasileiro dança E como o brasileiro dança Enquanto os asiáticos dominam a matemática Fabricam telefones, os carros E valorizam a educação O brasileiro dança O brasileiro dança nos pancadões Canta funk sujos e tem o seu cérebro lavado por ideologias impostas a ele O brasileiro dança A cabeça do brasileiro na maioria das vezes não pensa em nada Nada além de dançar Os brasileiros dançam até se esquecerem de trabalhar no dia seguinte Enquanto os chineses Enquanto os chineses vêm tomar a economia brasileira de mão beijada Ocupando todos os setores produtivos O brasileiro continua dançando O brasileiro foge da agricultura De empreendedorismo e da economia E sonha em passar em concurso público Sonha em viajar para um país de primeiro mundo Ou ganhar na loteria Mas enquanto esperam a sorte Eles continuam dançando Como o brasileiro dança Eles dançam a dança da decadência Concentram-se em figuras vazias Enquanto as ONGs e multinacionais Tiram todas as riquezas da Amazônia Para no final Ouvirem que estão destruindo a natureza Com banhos maiores do que dois minutos E serem facilmente manipulados Por políticos corruptos Matando uns aos outros Por causa de um celular Sem entender Que até esses mesmos políticos São meros peões Em agendas internacionais Os brasileiros dançam e bebem Em baladas e bares Enquanto o governo Aumenta os impostos De tudo o que eles usam A ponto de trabalharem Só para pagar impostos Nós continuamos dançando Enquanto nossos políticos corruptos Vendem as nossas riquezas Enquanto a grande mídia Injeta em nosso subconsciente Que estudar é sinônimo de ser otário Nós continuamos dançando Enquanto as mulheres São submetidas à prostituição Ganhando visibilidade Da mídia hipócrita Para incentivar Que outras mulheres Se prostituam As mulheres asiáticas Ganham prêmios Nobel Enquanto o mundo debate Sobre a revolução Da inteligência artificial O brasileiro se concentra No próximo carnaval Para dançar Até se cansar E depender do SUS Até morrer Como o brasileiro Dança